Chegando Chegando Graças a Deus Graças a Deus, gente Olha o grande jeito que nós juntamos O centro de Goiás O centro de Brasília Graças a Deus Olha o grande comboio aqui Tudo bom Aqui em cima Esse que vai passar em Piracózinha Vamos lá, deixamos a nossa família Vamos aqui Pessoal, já estamos esperando a voz Vamos receber mais Amém, só para a voz Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá